Música Gente, nós chegamos aqui em outro ponto do Guaraciado Norte Nós estamos aqui ao lado da prefeitura Aguardando o momento da passada da carreata pro alto do Lula Pra que a gente possa mostrar a movimentação Que ainda a carreata não chegou Tá? Vem pro percurso Vamos mostrar pra vocês Há uma concentração muito grande de pessoas ali Que nós vamos mostrar pra vocês Só que a gente vai falar É muito interessante É muito interessante o compartilhamento com vocês Que nos ajuda a continuarmos fazendo Eles saíram A senadora Gatula Que é aquela rua que dá acesso à rede curada E de lá eles provavelmente vão vir pra cá O pessoal observa ali uma concentração Viram sempre no coração O Guaraciado Norte Meio que eles devem vir com a vida A organização desses eventos é muito importante Hoje A era das redes sociais Divulgar o itinerário né Qual é o percurso que vão fazer com a carreata Que é pra gente saber antecipadamente Já tá vindo ali Tá vindo ali Vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês aqui Crescimento de água mineral Brisa da Serra Beba Brisa da Serra Beba Saúde Tony Mel Sorveteria Distribuindo sorvetes pra toda a região Melhor sorvete do Brasil Mercantil campeão O campeão dos preços baixos do Ignacio Na rua Prefeito Metocilvano Em Guaraciaba do Norte E aí Tá vindo alguns carros aqui Vem que o senhor está subindo Não sei que o senhor está subindo Tá Um cavalo ali Olha o cavalo ali Gera alguns carros ali Aí você observa o prédio Vai a esquerda Meu nome é o prédio de Ribeiro Se inscreva no canal Júnior Schmelis Um milhão de amigos E aí esse prédio Eu não sei o que funciona aí hoje Mas esse prédio aí É onde funcionou A cadeia pública de Guaraciaba do Norte Coloquei um abafador No ouvido aqui Que é o carro do barulho Proteger meus típanos Do barulho muito alto E outra rua de Guaraciaba do Norte Caroto sem capacete Em alta velocidade Gente Quem cair de moto Nessas cidades Olha o que eu estou fazendo Uma campanha para ajudar Um cara que caiu de moto Você vai para Sobral E Sobral não tem saúde O cara se cuida Você já está por aí Oriente seus familiares Seus amigos Aí ó Tem um cara sem capacete Tem dois rapazes novens Ali sem capacete Eu aviso Porque eu não sou pai Também sabe Eu gostaria muito Que Para me avisar Me avisa Amigo é né O cara desse aí Cai de moto Sem capacete Tem Eles passam tão ligeiro Que não dá para ver Mas aí Fedou Aqui está fedendo muito A A motor queimado Acho que é a descarga Da Descarga Das montes Eu estava Esse cheiro Cheiro Não sei O que eu vi Ali na frente Muita gente Coloca em capacete Se proteja Para andar de moto Porque se for acidentado Casal E esse barro Anda virando Para Para se libertado Nessa nossa cidade Para 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 Santa Casa E a Santa Casa Está em Mãe Muito Pessoal Muito barulho ali Eu não sei se está pegando O sonho Fala José Maria Abraço Júlio José Maria Se inscreve lá no canal Júlio Chimenez Um milhão de amigos Do YouTube Quanto mais inscritos Nós tivermos no canal Mais nós vamos transmitir Os eventos Oferecimento de Banca da Azores A Banca da Azores E a ZF10 E a CG11 A banca da Azores A banca da Azores E aí, você tá gostando do movimento? Oi? Tá gostando? Sim, eu participei até da carreata lá. Cadê a carreata? Não sei se tem alguns que estão voltando, mas... Eles na carreata estão... Hã? Estão aonde? Eles estavam rodando por o Guaraciado aqui, agora eles têm alguns que estão voltando, mas acho que... Mas já estão voltando? Tem alguns que estão, eu não sei ainda, ainda deve estar rodando aqui. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Ô, Zé Maria, se inscreve lá. Se inscreve e... Além de se inscrever, compartilhe, assiste os vídeos, que é muito importante. Tá? Muito importante o compartilhamento, assistir os vídeos. E agora eu acho que é a carreata, viu, gente? Agora eu acho que é a carreata. Agora eles estão voltando. Faz o cara em alta velocidade de moto ali. Pra que isso? É, estão voltando. Nós estamos mostrando aí. A gente está observando aí alguns carros já passando por aqui. Movimentação aumentando, eles estão provavelmente voltando. Eles movimentam a câmera devagarinho. Coração de Guaraciaba do Norte. Ó o negócio errado, esses caras que entregam, fazem a entrega. Você viu como é que passou o entregador iFoot? Ele passou em alta velocidade aqui, viu? Se vai descendo alguém também doido igual ele. Os caras que fazem a entrega em domicílio, eles não respeitam o sinal, não respeitam nada. Zé Maria, você se inscreve, assiste os vídeos. Tem vídeo de vários anos, vários tempos. Está entendendo? Acho que a carreata foi mal organizada. Eles não divulgaram o antecedente do itinerário. E isso acabou complicando. Estão chegando ali. Vamos mostrar ali o coração da cidade. Estão chegando por aqui, né? Estão voltando de espessados. Aumentação grande aqui no coração. de Guaraciaba do Norte. Compartilha aí. Beba água mineral, Brisa da Serra. Melhor água mineral do Brasil. Mercantil, vocês estão do lá. Melhor para você comprar. Põe daqui de um lado para o outro. Porque a barulheira está grande, viu? Grande Jossélio Freitas. Fala, Jossélio. Estamos aqui por trás. Música Fala, Jossélio Freire. Estamos aqui por trás. Estamos em frente à prefeitura. Música O monte de Guaraciaba do Norte foi... Foi a Praça do Guaraci, né? Mas agora é aqui. É a Praça do Rosado. Era um ponto morto de Guaraciaba do Norte. E construiu essa praça. Assistem, cheio de nós. Assisca Camelo com a gente. Esses vídeos que a gente posta aqui, nós também colocamos eles no YouTube. É que é pra vocês. Vê-los como lembrança. Na data de hoje, uma sexta-feira. 28. 28. Sexta-feira, 28. Outubro de 2022. Animais aproximáveis. Animais aproximáveis. Tem sugestão aí. Leonardo Melo, grande Leonardo. Pede aí, dá sugestão aí, que é o que eu posso falar. Música E aí, aonde é que tá a carreata? A carreata tá onde? Acabou a carreata. Carreata. Ainda bem. Música É, eles estão lá carreata, dando as voltas pela cidade. Vou mostrar aqui, pra vocês. Vai, compartilhando aí. E aí, se a bateria acabar, eu tenho que trocar o seguro. Música E aqui, eu vou mostrar dois resultados. Música E aí, eu vou mostrar o que vocês verem. E aí, eu vou mostrar o que eu quero. Música E aí, eu vou mostrar o que eu quero. E aí, eu vou mostrar o que eu quero. Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui não dá pra ninguém ouvir ninguém Ninguém escuta ninguém Escrevendo aí O que é isso? 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 A loja que vence Guaraciaba do Norte é o Magazine e o Otacilio, chegando aqui as fontes, começa a chegar aqui A loja que vence Guaraciaba do Norte é o Magazine e o Otacilio, chegando aqui as fontes, começa a chegar aqui A loja que vence Guaraciaba do Norte é o Magazine e o Otacilio, chegando aqui as fontes, começa a chegar aqui A loja que vence Guaraciaba do Norte é o Magazine e o Otacilio, chegando aqui as fontes, começa a chegar 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 aqui as fontes, começando 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 aqui as A concentração é grande, muitas pessoas partindo. 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 A carreata não chegou ainda não, né? É Lula na cabeça, meu filho. Ainda está faltando chegar. A gréia do Jair, o Jair, o Jair, o Jair, o Jair. O Jair, o Jair, o Jair, o Jair, o Jair, o Jair. O Jair, o Jair, o Jair, o Jair. O Jair, o Jair, o Jair, o Jair. O Jair, o Jair, o Jair. O Jair, o Jair. O Jair. O Jair. O Jair, o Jair, o Jair. O Jair. O Jair. O Jair, o Jair. O Jair. O Jair. O Jair. O Jair. O Jair. E aí, gente, vamos ficar por isso aqui. Vamos jogar uma panela, Zé, eu queria ir aí com o frente. Se você comete. Queria saber a voz. Como é que tá a voz aí? Eu queria ir aqui. O oferecimento de água mineral que está na Serra. O Unimé, a sorveteria distribuindo sorvetes para toda a região. Mercantil, campeão, o campeão dos preços. O Unimé, a sorveteria distribuindo sorvetes para todos os preços. Queria saber só se solta a gente pode rir mais pra isso Aparhar a gente calor, quando a gente到 que ele atenta Apar orta bastante de like no lado do intestine Tem umairsiniz fã e tal, só vem com café Pararapapapá, parapapapá Um partenho de um espanhol solares É um espanhol solares A CIDADE NO BRASIL 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 Alô, Leandro, como é que tá o som? Tá dando pra ouvir aí? O som que eu tô no barulho, a zoeira é grande aqui, cara. Faz uma criança aqui, cara, eu não tô com abafador de ouvido. Olha o paredão aí, você não sabe o que é barulho aqui não, viu? Ô, Leandro, como é que tá o som? Tá dando pra ouvir aí a minha voz não? Alguém me ajuda aí, diz aí. Paredão, pensa no paredão bonito, júri de divulgação. Paredão porreta, mas eu não gosto de paredão, isso aí. Obrigado, Leandro Rodrigues, o seu cara. Eita, paga, agora o paredão arrasou aqui, viu? Vai estourar a cabeça aqui, viu? Eita, paga, agora o paredão. Eu trai, paga, agora o paredão aí. Mas hai, cara, você não sabe oメmão. Como é que tá, eu tô? Olha ali a galera vibrando ali, muito presente aqui, ao lado da prefeitura, praça da rodoviária. Trabalhando no oferecimento de água mineral, brisa da serra, bem na saúde, bem na brisa da serra. Mercantil, campeão. Campeão dos preços baixos, bem para a serra, bem na brisa da feria, tem a carne com o preço mais barato. Fernando Frios, frigorífico da dona de casa. Obrigado Leandro aí pela informação, porque eu não estou ouvindo nada aqui, Leandro. Só o filmando aqui também. Está aqui até o celular, acaba a bateria. Muito boa gente. Mais uma cobertura da região, Júlio Simeiros em formação. Vamos agora sair aqui pro outro lado, porque eu tô no meio do povo, passando por todo lado. Mostrando pra vocês. Muito barulho aqui, pra ficar aqui, cara. Tem que ter ouvido de asco. Esse aqui é o que a gente mostra. Eu quero agradecer a todos vocês. E o seguinte, se inscrevam no canal, e se inscrevam no canal, e se inscrevam no milhão de amigos. Porque no canal, se inscrevam no milhão de amigos, e vamos ajudar a ajudar as pessoas. A gente mostra o que a gente mostra o que a gente mostra, e vamos ajudar. 11 mil e 700 reais, eu acredito que já tenha mais dinheiro. Então nós fazemos a cirurgia do seu Valdir, né? Vale a pena você se inscrever, porque o canal é pra ajudar. Vamos conseguir assistir o seu Valdir. E ao mesmo tempo passar aquela orientação pra vocês. Aquela orientação que a gente vem passando pra vocês, terem cuidado, né? Pra não prestarem da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Seu Valdir foi mandado com os ossos quebrados de volta. Mandado de volta pra casa, passou 49 dias esperando cirurgia. Não foi feita a cirurgia, ele foi mandado de volta com a bacia e o fêmur quebrado. Então, quero só dizer pra vocês aí, terem cuidado. Fala Isabel Mendes, aí do estado do Pioí, Piri, Piri, Terra Boa. Grande abraço pra minha amiga Isabel. Gente boa. É o grito do Pelé, tá por aqui. O Pelé é lá do Info, esse que fez esse grito, já era. Acho que esse grito morreu o Brasil. Usem, virou uma vinheta, né? Usem época de eleição. É, tô indo aqui, ó, pro meu vermelhinho. Eu gosto muito desse carrinho aqui, ó. Super baratinho, legal. Tenho ele e tenho um granceno, mas eu gosto mais de andar nesse aqui. Gosto do granceno também, que é bom, mas... Olha aí, ó. Valeu, gente. Nós temos patrocinadores que colaboram com as nossas transmissões. A água mineral Brisa da Serra, mercantil, cestão do lado de Renio Tava, do meu amigo Leopoldo e da dona Francineide. Mercantil campeão de Guaraciaba do Norte, na rua Prefeito Metron Silvano. Oferecimento também de Magazineio Otacilio, do meu amigo Otacilio, acreditando no nosso trabalho. Tudo em confecções. Oferecimento, oferecimento de Tonimel Sorveteria, distribuindo sorvetes pra toda a região, direto de Ipú. Oferecimento de... Das Dores da Banca, Banca das Dores, localizada na rua principal do Shopping Chão. A Banca ZF10 e a ZF11, CV11. São bancas que eu compro minhas roupas, minhas camisas, minhas calças, minhas cuecas e a família toda. Então compre pra sua família na Banca das Dores, no Shopping Chão, na feira do Ipú, às quintas-feiras. Vende para os lojistas e é tudo mais barato. Tá? Oferecimento também de mandar um grande abraço aí pra todos os patrocinadores. Todos que patrocinam pra nós realizarmos esse trabalho. Falou pra nós aqui em Diadema. Ah, Leandro Rodrigues, um abraço pra você em Diadema, pra todos. Diadema fica onde é? Em São Paulo, é? Abraço, Leandro. A Isabel Mendes, do estado do Piauí. Ao povo de Diadema. Grande abraço. Agradecer também a AMD Contadores Associados, o melhor escritório de contabilidade do Brasil em Fortaleza. lá na Avenida Santos Dumont. MD Contadores Associados. Telefone 0, operador 8, 59999-3437. Ah, Diadema em São Paulo. O nome da cidade é bonita, hein? A cidade é bonita. Diadema, São Paulo. O pai passou um cara aqui, agora deu vontade de eu rir. Deu vontade de eu rir aqui, passou um cara de peruca. O cara vem pra um evento desse peruca, eu acredito. Tem doido de todo jeito, o cara com a peruca, tu acredito? É carnaval, não, doido. Ai, ai, ai. Olha, mas o barulho tava muito grande ali, eu vou ter um abafador. Porque senão eu não tinha aguentado, né? E tá grande, cara. O barulho grande, e como a gente fala aqui no Ceará, uma caatinga grande, um cheiro ruim de óleo, sabe? Olho queimado assim, da escada, da escada, dos caras acelerando. Aí, a gente precisa não somente do abafador bonito, como também de uma máscara, né? Pra respirar bem. Porque eu vou te contar, eu exalhei aquela máscara que tá. E aí, é realmente prejudicial. Como é que tá o movimento? O que que cê tá achando aí? Tudo bom, tá bonito, não tá? Tá bonito. Tá muito bonito, tá muito bonito. Um grande abraço aí pra você, obrigado. Carreata, cidadão Guaracia Benz. Uma festa de prensa, tem que ir lá com Guaracia Benz. Como é que cê fala? Eu nunca tinha visto, em época de eleição de presidente, aqui em Guaracia Benz, uma coisa linda dessa, não. Carreata foi grande? Muito grande, muito grande. Muito boa, bonita demais. Obrigado, um abraço. Tudo de bom pra você, meu grande abraço. Cidadão Guaracia Benz, falando com a gente, me cumprimentou aqui. Isso é bom. Fala Eliane Vasconcelos, grande abraço. Eu saí de lá do movimento, não dá pra eu ouvir absolutamente nada. Eu tô com esse microfone aqui, cara, microfone que eu comprei, eu comprei direto da China. Comprei dois. Dois microfones direto da China. E esse microfone é impressionante, o barulho aqui é ensurdecedor. E se tiver dando pra ouvir minha voz bem aí, esse microfone tá provadíssimo. Quem quiser saber que microfone é esse, bota aí no canal e vai saber. Júnior Chimenez compra o microfone e tal, você vai ver. Tá? Encerrando aqui, né? Já tá quase acabando a bateria. Ou bateria pra custar hoje acabar, não tô entendendo essa. Deixa eu encerrar por aqui. Eliane Vasconcelos, boa noite, Eliane. Não se esqueça, mercantil campeão. Festa tá bonita, né, Eliane? Eliane, você é de qual cidade? É de Guaraciaba do Norte ou de outra cidade? Hein? Guaraciaba do Norte. Mostrando aqui a movimentação. Ali outro carro passando ali lotado. Mas ali o barulho tá grande onde eu tava ali, viu? Tá simplesmente ensurdecedor. Madalena. É de Carire, né, Madalena? Como é que tá aí a cidade de Carire, terra boa? Brace aí, grande. Fernando, vem aqui, vereadora. Como é que tá aí a carreata, vereadora Fernando, filho do ex-prefeito Antônio Marques? Boa noite. A carreata foi extremamente a mais, além do que a gente imaginava, viu? Foi muito bom. Renata, qual assim o plano, o projeto do Lula que você acha que é atraente pra ter esse apoio todo? É a volta da felicidade do povo brasileiro. E de tudo, tudo que é contra o preconceito, a injustiça de minorias, a contra, a todas as... Eu sei como se fala, não é preconceito. Prefeito, é, você fala contra aquele negócio de respeitar determinados comportamentos, é isso? Por exemplo... Comportamentos, é o que a pessoa deseja ser, né? Para não respeitar a opção, né? Isso, na realidade. Se encontramos aqui, valeu, Fernando, vereadora. Obrigado. A grande vereadora, tava ao vivo aqui a vereadora Fernanda, é filha do Antônio Marques, foi prefeito daqui, a Elayne, a Eliane Vasconcelos lá de Carire, abraço pro povo bom e amigo aí de Carire. Terra de gente muito boa, muito positiva, do Antônio Martins, né? Abraço pra todos os carireenses, esse povo bom e amigo aí, que acompanha a gente. A Madalena Martins com a gente também. Todo o pessoal que acompanha a gente, muito obrigado. Eu vou encerrando por aqui, agradecendo a Água Mineral, Brisa da Serra, agradecendo ao nosso querido Chiquinho da Rodoviária, grande figura humana, né? Agradecendo ao Cestão do Lá de Heriotaba, agradecendo ao Tony Mel do IPU, Sorveteria, ao grande Tião Rufino, Tião Rufino, ao prefeito do IPU, meu querido amigo Robério, agradecendo a todos, né? Muito obrigado, Jovem. Muito obrigado pelo carinho, ok, Elayne? E aí, você, Eliane, você aí é do lado do Antônio Martins ou é contra o Antônio? Antônio Martins é um grande prefeito, né? Eu tava preparado pra votar no Antônio Martins se ele fosse candidato a deputado federal. Gosto muito do estilo dele, do trabalho dele, do jeito dele. Claro que ele tem falhas, como todo ser humano tem. Mas é um cara que mudou a cara de Cariré, fez Cariré aparecer de forma diferente. Cariré é uma cidade linda, maravilhosa. De vez em quando eu vou aí fazer umas coberturas, o pessoal escuta a gente muito na rádio, Ibiapab FM. Ah, então, que maravilha. Saber que você é do lado do Antônio Martins, melhor ainda. Compartilha aí pra ele assistir, né? Porque as pessoas têm uma mania de falar pras outras, só quando elas escutam a gente fazer algum tipo de crítica e tudo. Vamos ser correio da boa notícia. Porque quando alguém fala mal de alguém ou faz algum tipo de crítica, seja ela qual for, corre de gente pra falar. Mas vamos transmitir também as boas notícias, as boas informações. Grande abraço pra você, Eliane. Eu vou encerrando por aqui, porque eu falei muito, não sei se tá alta a minha voz. Tá, o negócio aqui tá, olha, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vi aqui dá vontade de eu não parar, mas o telefone aqui eu tô admirado. Antônio Martins. É. Tá torto. Vou mostrar mais aqui pra vocês. Mostrar mais o povo aqui, ó. A vereadora Fernanda ainda tá por ali, passando. Muitos carros, muitos veículos. Do IPU tá acontecendo a manifestação. Prefeito Ronilson de Croatá. Prefeito que tem se destacado aqui na nossa região, Ronilson. Pelo belo trabalho que vem fazendo lá em Croatá, diferenciando, fazendo algo diferenciado. Que era necessário e preciso que se fizesse em Croatá. Há muito tempo tá sendo feito agora. E aí, garoto? Bom, pelo nosso querido prefeito Ronilson, né? Ronilson que tem feito lá. A garotinha ali, acenando ali a fila da Fernanda. Ronilson que tem feito a diferença. Aí, movimentação grande aqui em Guaraciaba do López. Se inscreva. Ô, Eliane, eu tô com uma campanha lá no meu canal do YouTube. Oi, tudo bom? Com a campanha lá no YouTube. Eu gostaria que você assistisse, compartilhasse lá do YouTube. O nome do canal é Júnior Ximenes. Um milhão de amigos. E você assistindo e compartilhando, certamente vão aumentar as ajudas. Nós já conseguimos 11.700 pra ajudar um amigo nosso. Cidadão mil de pedreiro, da cidade de IPU. É, rapaziada aí. Beleza, né? Valeu. Conseguimos 11.700. E veja lá, o nome do canal é Júnior Ximenes. Um milhão de amigos. Consegui a cirurgia do seu. Já conseguimos. Vamos conseguir 15. É pra conseguirmos 15 mil reais. Já conseguimos 11.700. E você assistindo lá, é a campanha do seu Valdir. Você compartilhando no seu Facebook, nas suas redes sociais, se inscrevendo no canal também. Vai ajudar, porque sempre tem alguém que ajuda com doação, né? Tem um pixel, um telefone do rapaz da campanha. Tudo isso a gente tá mostrando lá. Então vale a pena. Nós vamos conseguir fazer essa cirurgia, tá? Por isso eu quero pedir a vocês a colaboração. Fala, garoto! Rapaziada de Guaraciaba do Norte. Passando por aqui e nos cumprimentando. Friozinho gostoso agora em Guaraciaba do Norte. Né? Obrigado, Vialiane, pela consideração, minha amiga. Se inscreva lá. Tá lá. Você vai ver os detalhes. Eu entrevistando o pessoal. Povo ali, ó. Povo ali. Galera ali fazendo a manifestação. Realmente essa campanha pra presidente da república tá diferenciada, né? Eu nunca tinha visto no último dia uma movimentação tão grande como essa. Realmente diferenciada. E amanhã vai ser muito movimento. Valeu meus amigos, valeu minhas amigas. Um abraço. Obrigado, Eliane, pela consideração. Você se inscrevendo lá no canal, Marcando o sininho, compartilhando e já dá uma grande ajuda. Porque aí, no seu Facebook lá, com certeza vai aparecer alguém que vai doar 10 reais, 20, 50, 100. O que o coração for tocado. E a gente pretende o canal pra ajudar os amigos, tá? Fazer aquele trabalho que eu faço no rádio, né? Valeu. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Até... Até lua. Até... Até... Até...